Eu sou o mestre do terror Sou destemido do mundo, sou inimigo Tomo tiro e sobrevivo, sou vaso ruim de quebrar Não é de nada, rapaz É? Sou mais valente, como churrasco de gente Nem armado até os dentes, consegue me assassinar Ah, você é um monstro, fracassado, acabado Coitado, manda arrancado, vê se consegue entender Até o Chucky, o brinquedo, o assassino Aquele menino franzino, bota você pra morrer Olha essa boca enrugada, Fred, você não é de nada Já passou da hora de se aposentar Você não passa de um fajuto, chama o substituto Que você já deu o que tinha que dar Não me provoca, mas se volta pra sua toca Se o gentil é um idiota, se não vou te arrebentar Com essa máscara parece o Mr. M Quando eu te pegar, cgm, até mamãe tu vai chamar Eu tô viajando, Fred, quando eu te pegar Tu pede água, o negócio fica ferro pro teu lado Pensando bem com essa cara de filhote de cruz credo Fica mais meio que isso, é embaçado Seu mascarado, seu batife, você passa do limite Agora minha fúria cê vai conhecer Cê tá brincando, me deixou aqui bufando Agora vai se preparando, cara, você vai morrer Não tenho medo, já tomei de facada, porrada, pancada E nada de nenhum me deter Quando eu morro, logo, logo eu ressuscito Então me diz porque que eu teria medo de você Então agora tu vai ver Mas que patético vocês dois que dão penas Ou aparecem no cinema matando de mentirinha Mas que ridículo, até trouxe o meu currículo pra vez E eu também posso entrar nessa briguinha Hum, que boa ideia Acho que eu vou fazer terror no cinema Música 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 Música